Quem é que se lembra daqueles tempos em que bastava ter o nome limpo para o comércio local dar crédito? O conhecido crediário, uma prática tão antiga e que faz parte do cotidiano do brasileiro há décadas. Logista, você sabia que com a tecnologia do meu crediário você aumenta a lucratividade da sua loja, reduz a inadimplência e agiliza a operação de crediário próprio? Fale com o nosso time comercial e saiba como as vendas da sua loja podem ser mais lucrativas. Ter crediário era sinônimo de ter a confiança do lojista com o cliente, era a moeda mais valiosa e as compras parceladas eram um pacto de fidelidade. E você sabia que o crediário, esse sistema de vendas parceladas, foi criado no Brasil em 1858 e foi graças ao empreendedor que vende máquinas de costura? No entanto, só nos anos 50 é que essa prática decolou no varejo. E hoje eu gostaria de explorar também as vantagens que o crediário oferece e fazer uma relação com o cartão de crédito. A maior vantagem, a concessão de crédito para o cliente ocorre sem intermediários, ou seja, ocorre independentemente de outras entidades financeiras. Diferente do cartão de crédito, isso significa que o cliente e os juros são seus e não do banco. Mas a magia do crediário não para por aí. Essa prática ainda traz a possibilidade de fidelizar clientes e aumentar o ticket médio. Como as pessoas precisam voltar à loja mensalmente para pagar cada parcela do carnê, a oportunidade de gerar novas vendas aumenta. Uma estratégia que pode contribuir ainda mais para as vendas usando o crediário é a implantação de um programa de fidelidade. É a melhor maneira de reter clientes e incentivá-los a retornar à sua loja, em vez de migrar para a concorrência. Oferecer benefícios como pagamento em vezes sem entrada para os clientes pode aumentar significativamente o ticket médio da sua loja. E não se esqueça, a base de cadastro gerado pelo crediário pode ser uma ferramenta ótima para criar campanhas de marketing segmentadas para o seu público-alvo. Agora que você conhece o que é o crediário e as vantagens desse sistema de pagamento, confira o vídeo onde explicamos os diferentes tipos de crediário. O crediário garantido, o financiado e o crediário próprio. E qual o mais vantajoso para o seu negócio? Assista nesse card nesse vídeo. Aproveite! Com o crediário você consegue manter um relacionamento sólido com seus clientes. Espero que tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário abaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, lojistas e vendedores do varejo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.